Olha lá, olha lá. Olha a câmera disso. Olha lá. Ai meu menino, a câmera é minha. Olha lá. Eu sou o senhor. Abre. 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 Vou voltar feliz para a terra. Olha isso aqui. Olha só a pinta. Ai, Deus querido. Esse aqui é o primo do Biladen. Fala aí, primo do Biladen. Como é que está teu irmão lá? O teu primo lá? Olha, tem buracado. Abre a barragem. Abre a barragem.